Vai Isso, pega a bola Que goleiro hein Henrique Fica lá pro Henrique Fica lá pro Henrique a bola Fica de pé Pega Henrique Tá aboniado com esse grão É, faz balde, põe de bom Nossa Vem pro gol, vem pro gol Alô o gol Pega a bola, goleiro Nossa Que espalha Alô o gol, vai 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 Opa, faz o carro junto Vou pro gol, vou pro gol Vou pro gol, vou pro gol Que gol, vai pro gol, vai pro gol